Nem Mato Grosso é conhecido não só por seu talento vocal, mas também pelas performances nos shows com figurinos extravagantes e maquiagens criativas que o acompanham em todas as apresentações. Em 40 anos de carreira, o cantor Nem Mato Grosso acumulou um acervo recheado de figurinos históricos e resolveu doar 220 peças. 30 delas estão reunidas em uma exposição inédita em São Paulo. As peças foram restauradas pelo Senac e vestem os manequins especialmente fabricados com as feições e as medidas exatas do cantor. Nunca subi no palco a pessoa. Eu sempre subi o personagem. E esses figurinos sempre foram o que indicava o personagem. Os figurinos representam vários momentos da carreira artística de Nemato Grosso. Esse é da época de secos e molhados, na década de 70. Eu sabia que eu vinha com uma imagem muito transgressora, né? E eu não tinha medo de transgredir. Então aquilo não era uma invenção para os secos e molhados. Aquilo era eu, numa situação de emergência, saindo do anonimato e me transformando em uma pessoa pública. Este outro marca as apresentações de homens com H, em 1981. Os acessórios exagerados e excêntricos também merecem destaque. Alguns foram confeccionados pelo próprio cantor, como esses colares de miçangas. As peças irão compor o espaço permanente de pesquisa para estudantes e fãs de Nemato Grosso. A mostra que tem a curadoria do carnavalesco, Milton Cunha, tem esse espaço totalmente interativo, onde qualquer pessoa pode sentir por alguns instantes um pouquinho Nemato Grosso. O público é convidado a usar máscaras, colares, uma interação lúdica com o intérprete neste ambiente divertido que lembra um camarim. Mas assim como Nemato Grosso, só não pode perder o rebolado. Nemato Grosso, só não pode perder o rebolado. Nemato Grosso, só não pode perder o rebolado.